Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Google Academy. Meu nome é Natasha, eu sou Account Strategy aqui no Google há quatro anos e hoje eu vou dar dicas de como gerar venda nas lojas físicas utilizando o Performance Max Offline. Começando no primeiro slide, primeiro de tudo, é importante dizer que o Pimax Offline é o tipo de campanha do Google com o objetivo de alavancar os resultados nas lojas físicas. Ele vai alcançar os consumidores que possuem a maior propensão de realizar uma visita à loja e nada mais é do que um upgrade das campanhas de locais que vocês já conhecem para alavancar os resultados nas lojas físicas. Ele acaba utilizando a mesma infraestrutura das campanhas de locais que vocês já usavam anteriormente. Quando falamos em Google, automaticamente pensamos em digital. Então, por que o Google está aqui falando de lojas físicas? Vamos mergulhar juntos em alguns insights antes de tudo. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre a jornada de compra dos consumidores. A pandemia mudou a forma com que os consumidores fazem as suas compras. A descoberta por novos produtos, que antes acontecia no mundo offline, migrou para digital. Nós vemos aqui que 54% dos consumidores tiveram conhecimento do produto a partir do digital, enquanto apenas 17% tiveram o primeiro contato com o produto nas lojas físicas. Então, a gente vê o digital se tornando um ponto indispensável antes de uma visita à loja. No Q1 de 2021 versus Q1 de 2022, na verdade, no Q1 de 2022 versus Q1 de 2021, nós tivemos um aumento de 200% em buscas por perto de mim, no Brasil. No próximo, a gente chega à conclusão que os compradores da Black Friday são multicanais. O que a gente quer dizer com isso? 72% dos consumidores são omnicanal, ou seja, eles compraram tanto em canais off quanto em canais on nos últimos seis meses, com um aumento de 10 pontos percentuais versus 2021, sendo 78% classe AB e 70% classe C. Já 82% dos consumidores gostam de fazer compras tanto no online quanto nas lojas físicas durante a Black Friday. No próximo, a gente vai falar muito sobre categoria. Então, as categorias que têm uma maior intenção exclusivamente no offline são as categorias de alimentos embebidas. Enquanto as categorias que são mais omni-channel são as categorias como produtos para pet, roupas, acessórios, calçados e produtos para bebês. Por fim, a gente vai olhar muito para as navegações via Waze. A gente vê que em 2022, as navegações via Waze estão bem acima dos patamares pré-pandêmicos. O maior crescimento estão nas categorias de moda, beleza e cuidados pessoais, livrarias, lojas de artigos esportivos, lojas de departamento e lojas de pet. Vale ressaltar que a Black Friday de 2021 alavancou em 12% semana sobre semana as navegações para o varejo físico. Agora, nós vamos entrar, depois de falar sobre dados, nós vamos dar algumas dicas de como alavancar as vendas nas lojas físicas utilizando o Performance Max Offline. Nesse slide, eu vou mostrar de uma forma mais ampla a jornada do marketing omni-canal do Google. O primeiro bloco é sobre fundação. É sobre garantir a presença da sua loja física no ambiente digital. O que isso significa? Basicamente, a jornada omni no Google começa com o perfil da empresa, ou o antigo Google Meu Negócio. Você precisa garantir que os dados das suas lojas estejam atualizadas no perfil da empresa, pois essa é a fonte que o usuário vai utilizar para visitar a sua loja e também a fonte que o Google vai utilizar para mensurar as visitas das suas lojas. Depois disso, é necessário ativar as extensões de locais da sua conta. A partir daí, seus endereços passam a ser mostrados nos seus anúncios, como o Search, por exemplo. Depois, entramos no bloco de mensuração, onde temos duas principais métricas, o Store Visits e o Store Sales. Aqui estamos falando de entender como o digital impacta o resultado da loja física. E o bloco de baixo é sobre ativação. Do lado esquerdo, temos os formatos pensados para alavancar resultados em lojas físicas exclusivamente, como o Performance Max Offline, o LIA Buying in Store, e do lado direito, temos os formatos pensados para capturar o comportamento Omni Canal e alavancar as suas vendas, como o LIA Pickup in Store e a automação Omni Canal, onde utilizamos a conversão online, mas a conversão de Store Visits para a otimização das campanhas. Porém, hoje o nosso foco é o Performance Max Offline, então eu vou aprofundar mais neste formato. Quando a gente fala de Performance Max Offline, o algoritmo vai buscar alcançar consumidores com a maior propensão de visitar a sua loja física. É um tipo de campanha universal, ou seja, você fornece criativos como imagens, títulos, descrições, vídeos, e o algoritmo vai distribuir nas principais plataformas do Google. Com isso, você consegue alcançar, ter alcance e escala, pois através do Smart Beating e do Machine Learning, o Google vai otimizar e posicionar os seus criativos nos formatos com melhor performance para a geração de visitas. Esses são os formatos em que seus anúncios vão aparecer. Na rede de pesquisa do Google, no Google Maps, valendo ressaltar aqui, apenas no formato de Pmax Offline, que vocês conseguem vincular no Google Maps, o anúncio, no perfil da empresa, que era o antigo Google Meu Negócio, no Gmail, no YouTube, no Home Feed do YouTube e no Display. Outra funcionalidade interessante do Performance Max Offline é a possibilidade de incluir um feed de produtos de locais. Para destacar de 5 a 10 produtos que vocês consideram hero em sua campanha, funciona basicamente como uma vitrine ou um tabloide digital, onde você pode dar visibilidade para os seus top produtos, dispersando ainda mais o interesse do usuário em visitar a sua loja. Esse catálogo de produtos funciona apenas para as verticais de telecom, auto, restaurantes e varejo. O catálogo de produtos nessa Pmax Offline funciona como um business feed, que nada mais é do que uma planilha simples, onde vocês inserem as informações dos produtos que desejam divulgar. Ele também pode ser ativado a partir do feed de LIA. Temos ainda um beta disponível no momento, que entrega o inventário de LIA ao inventário do Pmax Offline, e dando somente para metas offline, como o feed de Google Information Center aplicado. Na prática, é como se adicionássemos os formatos de shopping, a Pmax Offline, utilizando o feed de LIA com BID para Store Visits. Para acessar esse beta, recomendamos procurar o seu account manager. E como que o Google sabe qual é o usuário mais propenso a visitar uma loja? Vale ressaltar que a gente utiliza uma série de cionais para identificar a intenção do usuário, que vai desde o termo buscado, a localização do usuário, a distância do local, ou se ele realizar uma busca a partir do celular ou do desktop, por exemplo. Além do targeting do Google, existe uma nova possibilidade bem interessante em Pmax Offline, que é a possibilidade do cliente subir os seus próprios sinais de audiência, indicando os públicos mais relevantes para o seu negócio e com maior probabilidade de conversão. Isso ajuda, inclusive, a acelerar o período de aprendizado da campanha. E vocês devem estar se perguntando, como que o Google mensura o Store Visits? Vamos partir do princípio de que o usuário está logado no Google e que ele aceitou compartilhar os dados de localização conosco. Então, o usuário interage com o anúncio e depois visita a sua loja. O Google utiliza a mesma tecnologia do Google Maps, onde sabemos o ponto exato do mapa onde o usuário está, e cruza com a localização do usuário com o endereço da loja do cliente cadastrada no perfil da empresa do Google. Com isso, conseguimos identificar a visita. Além disso, fazemos uma validação adicional desta visita, onde perguntamos a mais de 5 milhões de pessoas, através de pesquisa ou do próprio Google Maps, se aquela visita aconteceu. Essas respostas servem para aprimorarmos nossa mensuração e termos mais acuracidade nos dados reportados. Por fim, os dados são extrapolados e reportados no Google Ads de forma anonimizada, respeitando a privacidade do usuário. Agora, nós vamos passar por boas práticas do Performance Max Offline durante a Black Friday. Recomendamos iniciar a campanha com uma antecedência de 30 dias. Para promoções por tempo limitado, comece com criativo genérico e quando estiver pronto para lançar a sua promoção, atualize o seu criativo. Isso vai permitir que você crie mensagens por tempo limitado, sem prejudicar a performance. Também é super importante analisar a sua janela de conversão e entender quanto tempo leva para o usuário visitar a sua loja após um clique. E com isso, vocês precisam analisar se vocês selecionaram a janela correta na sua conversão do Story Visit para otimizar a sua campanha de Max Offline. Rode o Performance Max Offline para pelo menos 10 lojas no nível da conta. Quanto maior o número de locais, melhor a performance da sua campanha. Se quiser ter um bom desempenho para todos os locais, adote uma estratégia always on para todas as lojas. E por fim, não se esqueça de adicionar os sinais de audiência em sua campanha para indicar os públicos mais relevantes para o seu negócio e com maior probabilidade de conversão, ajudando assim a acelerar o período de aprendizado da sua campanha. E o que nós recomendamos em termos de audiência? Adicionar listas como listas de clientes, listas de compradores recorrentes, listas de pessoas que compraram na Black Friday do ano passado, listas de pessoas que concluíram uma ação de remarketing de sucesso no seu site, listas de semelhantes a cliente, listas de marketing do segmento, listas de afinidade, listas de intenção personalizada, com termos de marcas e termos genéricos. Agora, nós vamos passar em como vocês devem se preparar para a Black Friday. Para capturar todo o potencial, montamos uma timeline ideal a ser seguida durante e após a Black Friday. Na verdade, antes, durante e após a Black Friday. 30 dias antes, inicie a sua campanha. Caso ainda não esteja pronto para lançar a campanha de Black Friday, inicie com criativo genérico. 15 dias antes, aumente o budget da campanha em 30% e atualize seus criativos, aumentando o senso de urgência para o algoritmo, que você vai precisar que aqueles criativos escalem, e substituindo os criativos com baixa performance. 7 dias antes, aumente o budget em mais 30% e atualize novamente os seus criativos, aumentando ainda mais o senso de urgência do algoritmo e substituindo pelos criativos de baixa performance. No dia da Black Friday, aumente o budget em mais 30% e atualize os seus criativos, destacando as top ofertas da Black Friday. Após a Black Friday, você pode reduzir o seu budget em 30% e atualizar os seus criativos. Caso ainda existe alguma oferta de Black Friday, trabalhe com mensagens como Última Chance, por exemplo. Já em dezembro, mantenha a sua campanha Always On e atualize os criativos para se preparar para o Natal e levar usuários também para a loja física nessa etapa do ano que a gente tem um volume enorme de pessoas nas lojas. Agora, nós vamos falar de implementação da campanha. Como que a gente implementa o Pimax Offline em quatro passos? Em resumo, antes de iniciar essa campanha, é necessário conectar o perfil da empresa Google Ads e garantir que as informações estejam sempre atualizadas e corretas. Depois, é necessário ativar as extensões de local ou as extensões de local de afiliados na conta, verificar se a janela de conversão e a contagem de conversões estão adequadas para o seu negócio e, por fim, é necessário calcular o valor da visita para que seja possível mensurar o Always Offline da sua campanha. Agora, nós vamos entrar nos criativos. Eles são a ferramenta mais poderosa para o funcionário de desempenho da sua campanha. Então, o mais importante em relação aos criativos do Pimax Offline é que eles sejam pensados para incentivar o consumidor a visitar a sua loja. Outro ponto importante é quanto mais criativos, melhor. Oferecendo mais recursos criativos, o Google pode fazer mais combinações que resultam em um melhor desempenho. Para textos, recomendamos uma mensagem que desperte a atenção do usuário como uma mensagem provocativa. Apresente o seu produto como uma mensagem simples e direta e inclua um call to action que incentive a visita à loja. Já para imagens, utilize imagens que despertem a atenção do usuário por sua relevância e utilize imagens com alta qualidade e boa visibilidade em tamanhos menores como o celular. Use pouco texto em suas imagens e inclua uma opção de logo reduzida com fundo colorido para uma melhor visibilidade no Pim do Google Maps. Quanto aos vídeos, capture a atenção do usuário nos primeiros segundos iniciais e garanta que a sua marca e a mensagem principal estejam no início do vídeo. priorize a experiência do produto através do storytelling e tenha um call to action que incentive a visita à loja. Forneça opções de vídeos com conteúdos diversificados e formatos diferentes. Agora, nós vamos falar em relação aos asset groups. O que são os asset groups? Eles são como se fossem grupos de anúncios que existiam nas suas campanhas de local campaigns, mas na Pimex offline eles se chamam grupos de recurso e a gente cria os grupos de recurso e recomenda criar de acordo com os segmentos de mercado. No mesmo asset group, a gente deve unir os criativos dentro de um determinado tema. Assim, você pode ser mais específico na sua oferta. Exemplo, para o varejo, você pode ter um asset group genérico, outro de smartphone, outro da marca X, outro da marca Y e outro das top marcas. Para a indústria de travel, por exemplo, vocês podem ter um asset group para passagens, um genérico, um para hotéis e outro para pacote. Ao configurar os seus criativos, você atende sempre a qualidade que tem no campo superior do asset group. Ela deve estar sempre entre no nível excelente e se não tiver no nível excelente, existem algumas bolinhas que elas precisam estar totalmente preenchidas para que vocês consigam atingir a excelência. Então, as bolinhas de imagem, descrição, título, vídeo, elas precisam estar totalmente preenchidas para que a gente consiga alcançar a melhor excelência criativa, porque isso vai depender muito da performance e da campanha de vocês. Além disso, você também pode avaliar depois de subir os seus asset groups e ter a sua campanha rodando por um tempo, a performance de cada criativo individualmente. Existe um relatório onde você consegue ver qual é a qualidade de cada título, de cada descrição, de cada imagem, vídeo e você deve substituir os criativos que estão com a pior performance. Nunca substituem os criativos de uma vez só, porque como a gente falou anteriormente, o Max Offline é como uma campanha universal onde ele depende dos criativos para estar otimizando a sua campanha. Agora, falando dos formatos, aqui a gente tem a quantidade ideal de títulos, descrições, imagens, logos e vídeos e os formatos, as quantidades de caracteres que vocês precisam estar seguindo para que vocês tenham a melhor performance possível no dia da Black Friday. Se você for da vertical de auto, telecom, restaurantes e varejo, como eu falei anteriormente, é super importante não esquecer de fazer o upload do Business Data Feed através de uma planilha simples.csv para divulgar os seus top produtos da Soap Max Offline de 5 a 10 produtos Hero e o feed de produtos será entregue no YouTube, no Display e no Business Profile para despertar ainda mais o interesse do consumidor em visitar a sua loja física. Agora a gente vai falar da migração da Local Contents para a Performance Max Offline. Antes de tudo, vale a pena ressaltar que essa migração ainda não está disponível para todos os anunciantes. Para saber se está disponível para a sua conta, procure o seu Account Manager e aqui a gente vai passar o que vocês devem fazer antes de migrar a sua campanha para o Max Offline. Primeiro de tudo, vocês devem adicionar um Business Name em sua campanha de local, caso ainda não tenha incluído e identificar no nome das campanhas de Performance Max Offline o nome local ou algo que facilite a identificação da campanha com o objetivo offline, evitando que você confunda a ela com as demais formatos de Pimax. O Pimax, ele só aceita um Call to Action. Se no momento da migração a sua campanha de local campanha tiver mais de um Call to Action, todos vão ser migrados, porém, no momento que você editar os seus assets na campanha, automaticamente a quantidade de Call to Action será reduzida para um. Após a migração, o que vocês devem fazer? Vocês devem incluir mais um título de 30 caracteres nessa campanha, três são requeridos para fazer o Pimax Offline. Vocês devem incluir os sinais na campanha de audiência nas campanhas de Pimax Offline. Ele não é obrigatório, mas é uma feature que pode melhorar ainda mais a performance da sua campanha. E garanta que todas as boas práticas que nós falamos ao longo da apresentação estejam sendo seguidas para que você tenha uma campanha com excelente performance. Agora, falando do próprio Google Ads, existe uma migração que vocês conseguem checar sem perguntar para o seu account manager se está disponível, que é a migração One Click no Google Ads. O que é essa migração? Na aba de recomendações do Google Ads, onde vocês veem as otimizações da conta, vai estar disponível uma migração para a sua campanha de Pimax Offline de maneira automática. Então, se você clicar na aba de recomendações e ver que sua Pimax, sua local campanha está disponível para migrar para o Pimax Offline, você consegue migrar ela com apenas um clique diretamente na aba de recomendações. É importante ressaltar que a sua campanha não perde nenhum aprendizado, todo aprendizado da local campanha fica para o Pimax Offline e todo o histórico da local campanha fica na campanha que foi pausada. Tá bom? Todo o histórico de cliques, store visits, tudo mais. Em relação à operação no dia da Black Friday, nós levantamos alguns cenários que podem acontecer no dia da Black Friday e que vocês precisam estar preparados para o que vem a acontecer. Caso a demanda na loja física esteja maior do que esperado, recomendamos aumentar gradualmente o budget da campanha, não mais do que 30% a cada mudança, adicionar os criativos com call to action, claro, para visita na loja física, utilizar o catálogo de produtos caso ele esteja disponível para suas verticais, utilizando as principais ofertas da Black Friday. Caso a campanha esteja com entrega baixa, é importante verificar se a campanha está configurada para todas as lojas ou para apenas um grupo de locais em específico. É importante evitar reduzir o investimento da sua campanha, verificar se os criativos estão aprovados e com uma excelência criativa entre excelente e bom, lembrar de ativar a campanha pelo menos duas semanas antes da Black Friday, o ideal são 30 dias, mas pelo menos duas semanas é a boa prática ideal para que o algoritmo tenha uma curva de aprendizado. Caso o Store Visits não esteja reportando no Google Ads, não se desesperem, os dados de Store Visits eles levam até cinco dias para serem reportados no Google Ads e não é recomendável analisar os resultados enquanto a sua janela de conversão estiver aberta. Lojas com informações incorretas no perfil da empresa. É super importante que antes da Black Friday vocês garantam que o seu Google Meu Negócio esteja atualizado com as informações corretas sobre a operação das lojas durante a Black Friday. Obrigada. Tenha uma excelente Black Friday. Nós preparamos uma pesquisa onde vocês conseguem dar um feedback sobre a sessão que nós tivemos aqui e também para que vocês possam opinar sobre novos temas e novas sessões que nós vamos fazer no futuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.